A precariedade do nosso sistema prisional é bastante conhecida no mundo inteiro, infelizmente, mas sempre que os brasileiros recebem notícias sobre rebeliões, superlotação e presídios, o que se vê são penitenciárias masculinas. A gente te convida agora então para uma reflexão sobre o encarceramento feminino. Dados recentes do Ministério da Justiça mostram que de 2000 a 2014 o número de mulheres presas aumentou, olha só, 576%, quase 600%, passando de 5.600 para mais de 37 mil mulheres presas. Bom, sobre esse assunto então nós vamos conversar com a advogada Raquel Lima, que coordena o programa Justiça Sem Muros. Tudo bem, Raquel? Você nos ouve bem? Tudo bem, estou ouvindo muito bem, sim, obrigada. Raquel, como é que se explica esse aumento absurdo e enorme, com impactos sociais inclusive? O que explica isso? Olha, eu acho que a gente primeiro tem que olhar que esse é um fenômeno que não é instituto ao Brasil, esse é um fenômeno que tem acontecido em outros países da América Latina, em outros países de desenvolvimento, enfim, que a gente testemunha da mesma maneira uma explosão do crescimento do encarceramento feminino. E a explicação é comum para o Brasil e para esses outros países, né? Foi esse encarcimento das legislações de drogas que aconteceu no Brasil, mas também estão nesses outros países, que se focou nas pessoas que estão na posição de ponta, na posição mais vulnerável, que fazem atividades muito pequenas, eventuais inclusive, mas que tiveram focadas nela toda a repressão estatal, a atuação da polícia, a atuação do sistema de justiça, e esse foi gerando esse crescimento, como você falou, de mais de 500% da quantidade de mulheres presas. E muitas vezes levadas pelos próprios companheiros, né? Que as convencem de ser mula do tráfico ou esse tipo de coisa, né? É, eu acho que a gente não tem como dissociar esse crescente encarceramento de mulheres da discriminação de gênero. Então, de fato, tem muitas situações que as mulheres são enganadas por homens, convencidas por eles a, enfim, transportar mercadoria, mas também elas, muitas vezes, elas mesmas procuram esse tipo de situação, por ser para mulheres de baixa escolaridade, baixa renda, muitas vezes uma possibilidade de conciliar os trabalhos domésticos que são deixados exclusivamente para elas, o cuidado com filhos também, também deixado tradicionalmente só para as mulheres, com alguma geração de renda, né? Essa estrutura que a gente tem de divisão do trabalho, que colocam sobre a mulher a responsabilidade de cuidar de toda a estrutura familiar, faz com que a geração de renda tenha que se somar a essas outras tarefas, né? De limpeza, de cozinha, de cuidado com crianças, de levar crianças para médico. E nesse cenário, algumas atividades, muitas vezes até pontuais, né? Na estrutura de comercialização de drogas, se apresentam para essas mulheres em vulnerabilidade social com uma possibilidade de trabalho, de geração de renda. Raquel, você está falando por um aspecto social e econômico até, mas tem uma questão cultural aí envolvida? Uma questão cultural em relação à exploração, você disse? Sim. Não, com certeza. Eu acho que existe uma situação cultural bastante importante que a gente vê refletida até na maneira como essas mulheres são exploradas quando elas se envolvem no comércio de drogas. Então, a cultura machista faz com que muitas vezes as mulheres sejam recrutadas para se envolverem em atividades de comércio justamente para serem presas. A gente usa a expressão, né, de boi de piranha, principalmente no papel de mulas. Essas mulheres são recrutadas para fazerem um transporte, para serem elas denunciadas, para que sejam presas pela polícia enquanto outras pessoas realizam transportes de quantidades maiores. Então, com certeza, existe uma cultura machista que faz com que as mulheres sofram esse tipo de repressão, que sejam colocadas nesse tipo de posição que leva elas ao cárcere, nesse tipo de situação de violação de direito. E com esse aumento todo que a gente tem visto aí, né? Agora, em que condições essas mulheres vivem nos presídios? Porque quando a gente vê qualquer imagem, né, de presídios masculinos, é sempre superlotação, os presos fazendo esse gesto, né, de que não tem mais, não tem mais como entrar ninguém na cadeia. E em relação aos presídios femininos, isso também acontece? Também acontece superlotação, sim. Mas eu acho que esse imaginário que a gente tem, como você mesma falou, é muito relacionado às unidades masculinas. E nas femininas é um pouco diferente. As unidades femininas, com frequência, têm um cenário de superlotação menor do que o das masculinas. Mas o que a gente tem que olhar muito quando a gente pensa no que sofrem as mulheres presas é na situação de abandono. Abandono material, abandono de suporte de saúde, de acesso à educação. A gente vê que nas unidades femininas tem muito mais dificuldade de as mulheres terem o mínimo necessário, né, para essas boas condições de vida no dia a dia, porque o contato com as famílias é muito mais precário do que acontece com os homens presos. Então o sistema penitenciário é violador de direitos tanto para homens quanto para mulheres. Mas quando homens são presos, eles em geral têm muito mais apoio das suas próprias famílias que levam os bens necessários para o cotidiano. Esses bens são roupas, são alimentos, são produtos de limpeza, são esses itens básicos mesmo, né, de dia a dia que as pessoas precisam. E as mulheres não podem contar, na maioria das vezes, com esse apoio da própria família. Um apoio familiar, né, essa rede não existe, né, quer dizer, inclusive o que a gente vê são filas, né, no dia da visita no presídio masculino e dificilmente no presídio feminino se vê essa fila, né, os homens realmente, ou a família de alguma forma geral, acaba virando as costas e essa mulher fica à própria sorte, né. Eu queria saber também de você os reflexos sociais disso, né, porque a gente imaginando que essa mulher cuida da dinâmica da casa, da família, às vezes até como provedora dessa família, né, como é que isso impacta na sociedade como um todo, porque isso tem uma capilaridade, né, que vai se estendendo ali no local onde ela mora, né. Sim. Bom, acho que um primeiro aspecto tem relação mesmo com o que você falou dessa diferença nas filas, né, porque a gente sabe que quando um homem é preso, ele sabe que os filhos dele costumam ter com quem está, com as mães, via de regra. Quando uma mulher é presa, ela em geral não sabe o que vai acontecer com seus filhos, porque ela não pode contar, né, na imensa maioria das vezes com o pai desses filhos para assumir as responsabilidades. Então, essas crianças ficam extremamente vulneráveis, tem um impacto muito grande sobre os filhos, sobre o crescimento deles, quando acontece a prisão de uma mulher. E o que acaba acontecendo é que são as próprias mulheres da família que acabam se reorganizando para assumir as necessidades, tanto financeiras quanto de cuidado, que a mulher presa deixou. Então, a pesquisa que o ITTC realizou e publicou esse ano mostrou que o que acontece é uma reorganização em torno das próprias figuras femininas, em que a gente vê que as avós, né, as mães e as mulheres presas, que muitas vezes já estão numa situação de saúde muito debilitada, muito mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho por conta da idade e também pela situação de saúde, precisam se reinventar para dar conta de cuidado dessas crianças, da pessoa, né, da filha que foi presa ou, às vezes, uma sobrinha, e também para gerar renda, para poder gerar dinheiro para sustentar essas crianças. Então, a gente vê, assim, no primeiro momento, crianças muito fragilizadas, que sentem um impacto bastante grande da prisão de suas mães, pais que, de novo, na guia de regra, estão ausentes, não são cuidadores primários delas, e então mulheres que acabam tendo que assumir, que nesse caso, em geral, são as avós, as crianças, as vezes tias, as madrinhas, que já tinham muitas dificuldades de dia a dia, né, de geração de renda, mas que precisam acar com esse novo homem. Você citou aí o ITTC, né, que eu queria lembrar que é o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, né, que desde 97 também atua com essa ideia aí de desigualdade, de erradicar, né, a desigualdade de gênero e também garantir direitos de combater o encarceramento. Para a gente finalizar, a gente está no nosso minuto final, Raquel, você queria deixar alguma outra ideia, alguma pesquisa que vocês estão fazendo nesse momento? Ah, eu acho que eu quero deixar um convite para todos que estiverem assistindo, entrarem no site do ITTC, para conhecer o material que a gente tem trazido, que eu acho que um dos pontos principais agora que a gente tem, é cada vez mais as pessoas passarem a enxergar as dificuldades do cárcere, como dizendo respeito também a mulheres. A gente está muito acostumado com essas cenas de noticiário, que a gente só vê homens presos, cada vez mais a gente tem que olhar para mulheres, produzir dados sobre elas, olhar para essa realidade. Então, no site do ITTC e também na página do Facebook, todas as pessoas interessadas podem encontrar mais informação, a gente produz muita pesquisa, querendo informar ao máximo a população sobre essa realidade. Bacana, importante, muito bom. Raquel Lima, muito obrigada. Raquel é coordenadora, lembrando mais uma vez do programa Justiça Sem Muros, é advogada, é historiadora e também acompanha essa causa bastante importante e séria, que o Brasil também precisa olhar para as suas mulheres, como ela falou mesmo, com esse impacto que tem socialmente, quando uma mulher é presa, com quem ficam os filhos? E como é que se resolve tudo isso? Bom, para você aí que nos acompanhou, até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho